Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais o canal E me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, e também tem um grupo aí no Discord Mano, o link vai estar na descrição, chega mais, pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? E estamos aqui galera, na nossa base, vídeo passado, a gente conseguiu colocar um Jetski e dois barcos aqui na base Galera, hoje eu vou tentar fazer o heliporto, mano, parece que tem um hostil aqui Até é morto já Só confirmei galera, engraçado que ficou a bolinha vermelha aqui ainda Será que está debaixo da ponte? Deixa eu dar uma olhada ali, mano Está um pontinho vermelho ali galera, pode estar debaixo dessa ponte aqui Esse portão estava aberto, ó, por isso que os hostils conseguiram entrar Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que não tem ninguém aqui não, mano Tem ninguém não galera, tinha um pontinho vermelho ali Acho que é o carinha que morreu E o mod não apagou Acho que agora está sem zumbi aqui, hein É galera, sem zumbi aqui perto da base, estamos seguros O que eu vou fazer hoje galera? Vou tentar construir o nosso heliporto Eu vou fazer ele naquele canto ali mesmo Eu ia fazer ele perto da fabricazinha de munição Mas eu não quero fazer lá não galera Moça, vem pra dentro por favor Olha os sobreviventes me seguindo E eu acho galera, que os sobreviventes que morreram voltaram Do vídeo passado Eles tinham caído da torre Eu acho que eles já estão de volta aqui já, ó Essas duas mulheres, mano Tinha caído da torre As mulheres se matou no vídeo passado Mas elas já estão de volta já Ó, caiu o drop de armas, hein Vou pegar, hoje não vou pegar drop não Deixa pro próximo vídeo A gente tenta pegar algum drop Beleza Aonde que eu quero fazer O nosso heliporto? Eu estava pensando em fazer ele ali, ó Só que já está a fábrica de munição, galera Eu vou fazer um teste, mano Eu vou fazer o nosso heliporto Nesse lugar aqui, ó Aproveita esse container que está aqui E eu vou completar de sandblock aqui do lado Vou fazer aqui O nosso heliporto E mano, se tiver Se ficar dando problema Por causa desse negócio que explode Eu tiro o heliporto daqui Beleza? Vamos lá no nosso depósito Vou pegar um pouco de Um pouco de sandblock Acho que vou ter que configurar esses sobreviventes, né Tá todo mundo me seguindo Deixa eu colocar eles pra ficar quietinho aqui, galera Vocês vão acabar me atrapalhando Eu vou construir esse heliporto aí E esse sobrevivente está meio estranho A galera falou que quando o sobrevivente fica parado É sinal que ele está infectado Será, galera, que aquele ali está infectado, mano? Sei não, hein Vamos tomar cuidado com esse sobrevivente aqui, ó Cuidado com ele Tá muito esquisito Então vamos embora Fazer esse heliporto rapidinho Próximo vídeo A gente tenta encontrar um helicóptero Muita gente falou aí no último vídeo Que eu passei perto de um helicóptero Umas quatro vezes e não vi E eu acho que é lá no heliporto Que tem helicóptero Talvez até hoje mesmo, galera A gente já pode tentar pegar o helicóptero Beleza? Se ele estiver lá Eu acho que é aqui, ó Só que primeiro Vamos fazer o nosso heliporto aqui Cadê sandblock? Aqui, ó Já vamos fazer, galera Acho que não precisa fazer um... Um heliporto tão grande Porque o helicóptero não é grandão, galera Quer dizer, dependendo do helicóptero que eu for encontrar, né? Fazer assim, galera, ó Colocar dois aqui E lembrando que eu tenho que bolar uma escada Pra mim subir aqui no heliporto Nossa, vai dar certinho, ó Dois sandblock Certinho, galera Pra ficar nivelado ali Com o container GG demais Nossa, filé aqui, viu? Nossa senhora Que que é isso, mano? Do nada a troca de tiro Eita, lasqueira Ah, não, mano Brotando um zumbi na base Eu fui lá fora agora E não tinha zumbi É zumbi, galera Caraca, não morre não? Filha da mãe Já morreu já, ué Tá doido, ó Aí, deu três de loot Deixa eu conferir se esse portão tá fechado Mano, eu fui aqui fora, galera Agora E já tá brotando um zumbi Caraca, mano Essa arma minha aqui não tá valendo a pena, não Eu tô acertando na cabeça Só que o zumbi não morre E olha que aquela pistola é forte, hein Pronto, galera Portão trancado Agora sim Não vai entrar mais zumbi aqui, não Vamos lá que o nosso heliporto Tá dando certinho pra fazer Dois sandblocks Levelou Certinho com os containers Agora eu tenho que bolar uma escada Pra me subir nele Aqui, eu acho que Será que esse espaço aqui tá bom, galera? Mano, eu acho que nesse espaço Dá pra colocar o helicóptero de boa Acho que vai dar problema aqui, não Agora eu tô pensando se eu coloco outra aqui, ó Não, acho que eu vou colocar mais quatro Vamos colocar mais quatro? Só pra ter certeza que vai dar certo Cadê sandblock, hein? Mano, eu coloquei vocês pra ficar quietos Vocês já vêm me seguindo de novo O sobre 20 tá demais Não tem ouvido, não Nossa, agora eu vou tentar encaixar outra aqui Vai dar certinho aqui, ó Boa Mano, ainda bem que nivelou certinho aqui Pronto, galera Nivelado aqui o heliporto Deixa eu só ver aqui como que eu vou fazer Eu tenho que bolar uma escada pra gente subir aqui em cima Nossa, o helicóptero vai ficar aqui Eu tô pensando em fazer a escada pra cá, ó Então uma escadinha aqui, galera, ó Como que eu vou fazer essa escada, hein? Mano, fazer a escada com o quê? Pior que não tem Eu vou ter que fazer a escada de sandblock? É possível que eu vou ter que fazer a escada de sandblock Tem uau O que mais que tem aqui? Tem essas barreiras Essas barreiras eu queria fazer uma barreirinha Pra gente até poder Pousar o helicóptero melhor Passando aqui Com essas barreiras Tem que fazer uma área de proteção, galera Pro helicóptero Só que eu não posso fazer uma área de proteção tão alta Por causa do... Da hélice dele Vou colocar outra aqui Pra baixar bastante E ficar bem baixinho mesmo Beleza Nossa, mano, esse aqui ficou uma armota que eu fiz, né? Ficou sempre aqui que eu coloquei essas duas barreiras Mas eu queria meio que fazer uma areazinha de proteção Mas eu acho que tá bom assim Vamos bolar nossa escada aqui, então? Mano, eu tô vendo aqui Eu acho que vai ter que ser de sandblock Vai ter outra opção Sem ser essa Pra gente fazer escada Vou fazer uma... Uma escada grande aqui, ó Vai ser pra bolar uma escada, né? Pera, pera, pera Pra subir não, Franklin Cego facho, mano Fazer três assim, galera Eu acho que até o sobrevivente vai conseguir subir Se eu não colocar esse sandblock tão alto Deixa eu ver, ó Subiu Subiu GG Tinha que ter colocado mais um Tem que chegar a escada mais pra frente Ficar aqui assim Ficar lá com um container aqui da frente Beleza Sandblock É assim mesmo, ó Aqui E assim vai, galera Vai dar certinho, mano Nossa escada com degrau alto Vai ser degrau baixo, não Vai ter cada degrauzão aqui que vocês vão ficar louco Ó, GG, ó Olha a escada que eu tive que fazer, galera Pra gente subir no heliporto, mano Deixa aí nos comentários se vocês querem a escada assim Mas é o único jeito que pra mim fazer uma escada vai ser essa Aí, ó Dá pra subir, mano O Franklin vai subindo, tá vendo? O acesso aqui vai ser esse Eu coloco aqui, ó E... Cadê a barreira? Pronto Vou colocar só um lugarzinho pra entrar Deixar bem aqui no cantinho, ó Por causa dos sobreviventes E depois bate na hélice É meio que uma areazinha de proteção aqui, galera Coloco uma aqui assim, ó Vai ser GG demais, ó Tranquilo Aqui vai ser o nosso heliporto Próximo vídeo a gente vai ter que encontrar um helicóptero, beleza? Acho que é só isso mesmo que vai ser o nosso heliporto aqui GG, galera Tomara que dê certo, mano Então, a entrada principal do nosso heliporto vai ser do outro lado Deixa eu só dar uma olhada aqui na frente da base Mano, eu tinha que dar uma olhada ali em comida Eu acho que a gente vai lá na comida hoje Não é alguma lojinha pra pegar comida Pancake food Não, até que tá de boa A gente tá com 10 comidinhas aqui Água também tá de boa Acho que foi no vídeo passado que eu tinha pegado comida já Beleza Vambora, galera A gente já começa a nossa busca atrás de um helicóptero Vambora, então Se eu encontrar um helicóptero hoje, a gente já coloca ali Segura, segura, segura Mano Ai Eu achei que era zumbi, velho Nossa, quase que dá ruim, galera Meu Deus do céu Ia dar um BO só, hein Quase que não dá certo Tomar cuidado com esse portão Ai, fechou Fecha, 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 fecha Calma, calma Caraca, galera Eu tô com medo de fechar o portão e acontecer igual aquele vídeo lá Deu certo aqui Pronto, galera Consegui fechar o portão sem bugar o nosso carro Já é o início Mano, acabou de cair um drop Vamos pegar esse drop Caiu bem aqui pertinho Da nossa base Bora lá pegar ele Depois que eu pegar esse drop A gente já vai em busca do helicóptero Mas acho que o helicóptero vai ser bem fácil da gente encontrar Lá no helicóptero Já vai ter já Nossa, e esse drop caiu num lugar muito ruim É um local que tem muita destruição aqui, ó Nossa senhora Como é que tem que passar? É aqui, ó E vamos pra cima, hein, galera Esse carro aqui é todo blindado Vamos pra cima pro cara lá Ah, meu Deus do céu Ah, não, mano Tô acreditando Tá saindo, tá saindo Não agarra, não Todo blindado, galera Já vai pra cima dos caras Ah, não Ai, meu Deus Os caras me viram, mano Abaixa, 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 abaixa Calma Tá doido, velho Tem que tomar cuidado com o de snipe E ele é capaz de me matar ainda O cara é bom de mulher demais, mano É o de sniper, galera Que a gente tem que matar Pega o ratatá Beleza Mano, matei todo mundo com Com o ratatá Que que é isso? Galera, pra quem não sabe Ratatá é essa arminha aqui, ó Desde a temporada passada A gente colocou o apelido nessa arma De ratatá Ai, meu Deus do céu Caraca, tão sobrevinte comigo Nossa, eu nem vi que você veio comigo, mano Pega a munição Ah, não, mano Esses zumbis estão atirando Vou gastar munição de 12, galera Mas pelo menos é certeza Que vai eliminar Pega loot, pega loot, pega loot Nossa, os zumbis aqui não estão dando Nadinha de nada, mano Nada, nada, nada de loot, galera Beleza, ó Deu muito loot Quatro de recursos Vamos ver se eu tenho bandagem Porque minha vida não tá muito boa Deu seis, galera Vou usar três bandagens aqui A gente já recuperou um pouco da vida Mano, a gente podia passar no hospital Pra pegar a vidinha lá Um hospital bem aqui na frente Bora lá, rapidão Tem que tomar cuidado Porque tem um carro dos hostis ali Bora, sobrevivente Bora, 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 bora Tá ficando a noite, hein Tá ficando muito perigoso Vou passar no hospital Pegar a vida E vamos lá, rapidão No heliporto, galera Pra ver se tem helicóptero lá Ah, mano Pra que que eu passei desse lado, velho? Ah, gente Eu não acredito que eu vou perder esse carro meu aqui Tá agarranchado, galera Vocês acreditam nisso? Peraí, peraí Vô, 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 vai sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Aí Mano do céu Eu tenho que tomar muito cuidado Quando eu for passar Naquele lugarzinho ali Meu Deus do céu Passar no matagão à noite é fuga, hein Matagão à noite é fogo Nossa senhora Sai fora do matagão, velho Só deve ter corredor aqui de noite Vai, 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 vai Ui, o carrinho tá estragando Galera 350Z tá estragando, mano Lembrando que o carro era blindado, né Tanto eu bater ele Ele tá perdendo Colocar os sobreviventes Pra arrumar esse carro E é o motor dele Que tá falhando, hein Nem as batidas, não Ela tá peidando aqui, velho Pega a vidinha Pega a vidinha Boa Pronto, 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 pronto A tinha já tá cheia Vambora, vambora, vambora Daqui a gente já vai lá no heliporto, galera Olha isso, mano O carro não quer engatar a marcha Meu Deus Será que é gasolina? Vamos abastecer ele aqui no posto Tem um posto bem aqui na frente, ó Daquela abastecida marota Já abastece, já abastece Que isso, galera Ah, mano Por que que não tá dando pra abastecer aí? Será que esse... Ai, esse posto aqui não funciona, não Aí complica, velho Posto não tem gasolina, não, galera Vai, vai, carro Vai, 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 vai Nossa, vou trombar com os hostis, mano Como assim? Não é de que é esse heliporto Vamos marcar aqui no mapa Já já eu fico perdido aqui Não consigo encontrar aí Vamos por aqui mesmo Vai, 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 vai Acho que os hostis não pegam nós, não Bora E eu arriscando a essa hora Ir atrás de helicóptero E agora só brota corredor Aqui vai dar pra ver, galera Se tem helicóptero ou não Mano, tá parecendo que não tem helicóptero ali, hein Meu Meu Deus do céu, mano Ai, vai matar Morreu, galera Sobrevivente Meu Deus do céu Velho, eu fui inventar de vir pegar esse helicóptero Nossa senhora Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo Mano, quanto tempo que eu não saio à noite Meu Deus do céu Vai embora, vai embora, vai embora Pera aí, eu nem sei quantos corredor que é Mas é só dois corredor, galera Pegar dois, pegar dois, pegar dois Ai, meu Deus Meu Deus Calma, gente Eu sou de todo mundo Bora, calma, calma Pega o Dof, Dof, aqui é bom Vai, 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 vai Boa Faz a limpeza Faz a limpeza Tá vindo mais, tá vindo mais Tá vindo mais, cadê? Tá na frente lá, na frente lá Boa Ai, gordão Nossa, se eu ficar continuando fazendo mais barulho Não vai adiantar, não Tem que acertar Caraca, velho Que tanto de corredor Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai achando, galera Que zombos é brincadeira À noite, mano Que é o legal de jogar zombos Acabei de crer Ai, meu Deus Eu tô entrando nem sei na onde aqui Ai, meu Deus do céu, velho Tá vindo um monte de corredor Mentir Ai Nossa, até gritei de verdade aqui, velho Menino Vai, 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 vai Go, 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 go Ai, vira pra cá, vira pra cá Ai, meu Deus do céu Misericórdia, misericórdia Boa, 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 boa Vai, 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 vai Calma, vai com calma Vai com calma Pegador 12, 12, 12, 12 Caraca, mano Você tá doido, galera Mano, é suicídio sair à noite Suicídio sair à noite Será que vai vir mais corredor? Ó o barulho, ó o barulho Mano do céu Vamos embora daqui, galera Nem, depois pega o helicóptero Tá doido, mano Tem que dormir Ai, meu Deus Ó, vamos ver daqui Vamos ver daqui da janela Ai, meu Deus Põe barreira, põe barreira Alguma coisa, mano Taca a barreira nessa porta Pelo amor de Deus Pronto, galera Eu coloquei barreira aqui, mano Zumbi acho que vai conseguir entrar mais, não Ah, essa janela Não tem visão lá, não Mano, tá um breu aqui Mas eu acho que se eu tentar colocar uma barraca aqui Eu acho que não vai dar pra dormir Dá pra gente sair pelos fundos, né Vou tentar sair pelos fundos Porque eu atraí os zumbis Já pela entrada principal Que eu fiquei fazendo barulho de tiro O que atraiu os zumbis Foi eu ter pegado a 12 A gente vai ter que usar só arma com silenciador Pegar essa 12 aqui, ó Lá com silenciador e com lanterna Tá GG Vambora Mano, esses corredores me cercou Eu venho a cascar fora daqui Vai, vai Bora, eu vou embora Mano, eu não tô conseguindo enxergar nada aqui direito A gente tem que ir pra base Quase que eu morro Sabe por que eu não morri, galera? Que eu usei as bandagens e fui no hospital Pra completar minha vida Se minha vida estivesse ruim, eu tinha morrido já Eita, já tamo aqui Onde que tá meu carro, hein? Mandei estas meu carro Galera, próximo vídeo A gente pega helicóptero, mano Vai ser melhor Ai meu Deus do céu Vai embora Sobe, 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 sobe Já tá a noite Eu tinha que ter ido na base dormir Eu acho que eles estão lá do outro lado Estão lá do outro lado, galera Vamos embora Pior que qualquer barulhinho eles escutam Tem um lugar aqui que dá pra pular Não sei na onde Aqui, ó Mano, os corredores tá tudo lá Presos naquela entrada Agora é só pegar o nosso carro e vamos embora Cadê? Tá tudo lá, galera Já vem, já vem, já vem Vambora, vambora, vambora Mano, o objetivo agora é voltar pra base Vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora Vai, 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 vai Entra meu carro E o meu carro não tá legal O meu carro tá meio ruim Nossa, pior que não tá dando pra ver o helicóptero Ai, entra, 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 entra Vai embora, vai embora, velho O carro tá funcionando, ó Galera, pra vocês aí Eu acho que vai ficar meio escuro Eu só tô conseguindo enxergar um pouquinho Por causa da luz da lua Nossa, tem um estilo ali Vai embora, vai embora Carro na reserva e eu cascando fora Vai, vai, vai Pronto, galera Consegui chegar aqui na base Mano, uma coisa que eu quero fazer aqui na base É colocar duas fogueiras aqui na entrada, ó Tá vendo? Eu já errei a entrada Se tivesse a fogueira na entrada Eu já ia acertar de primeira aqui Vai, 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 vai Pronto, coloca o carro aqui Depois a gente coloca ele pra dentro Vamos dormir primeiro, né? Só pra gente garantir Sair dessa noite Tranca aqui Na hora que eu acordar Aqui no jogo Eu quero, é... Colocar duas fogueiras Bem na entrada da base Mano, que eu quero ficar assim Uma iluminação top Na entrada dessa base aqui Bora dormir Aí Deu pra dormir, mano Aqui perto da base Tava seguro Que que é isso? Que B.O. foi esse, hein, galera? Cê tá doido? Prontinho, mano Agora o que que eu vou fazer? Vamos aqui Fogueiras, né? Campfire Colocar duas fogueirinhas ali Já vai dar GG Pior que eu queria colocar aqui Em cima, ó Consegui pular nenhum Peraí que eu vou fazer um Fazer uma gambiarra aqui Só pra me subir ali em cima Assim Pronto, mano Vou ter que colocar a fogueira No meu pé e pular Será que eu vou conseguir? Campfire Ai Meu Deus Peraí, galera Vou ter que colocar Outro Campfire Outro sandblock Aqui Pronto Mano Olha isso aqui Que eu tô fazendo, galera Tudo isso Pra gente Pra me colocar Uma fogueirinha Aqui em cima Mas eu vou conseguir Colocar ela aqui em cima, mano Opa Vai dar certo Vai dar certo Aí, mano Vai ser igual uma tocha Ah, não Aí sim, ó Beleza A gente tirar agora Aqui Tira, hein, já Fazer desse lado agora Sandblock Beleza Vai dar pra ocupar aqui? Ah Se que é isso, Frank Frank não consegue subir Isso aqui, mano Esse aqui vai dar? Ah Tá brincando, hein, Frank Não dá, galera Deixa eu colocar outra aqui Acabou o meu sandblock Tem que pegar esse aqui Beleza Vai, sandblock Mano A única coisa ruim mesmo Do mod Zombies É esse mod de construção Nossa Ele é bem chato De ficar construindo Cadê? Campfire 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 Aí, galera Duas tochas Na frente da base Agora a gente vai ter que colocar A noite Pra ver se deu certo Vamos lá dormir de novo Pra ver se deu uma iluminação Legal aqui na base No próximo vídeo, galera A gente vai em busca Do helicóptero Eu acho que A noite O helicóptero Ele não spawna Lá no hangar Onde que ele fica No heliporto aqui Eu acho que só de dia Que ele spawna Eu não sei também Porque a noite Não dá pra gente chegar direito Mas também Eu nem desci Lá embaixo de carro Nossa É pra dormir Pra ficar de noite, né? Tem que eu vou ver o negócio Pronto Tá chovendo Mas eu acho que a fogueira Vai ficar acesa Ah, moleque A entrada da base lá, galera Pior que tá chovendo, mano Não podia tá chovendo, não Olha isso, mano Duas tochas aqui na base Segura a base do Samuka, hein? Agora tá filé Gostei da entrada Já vamos dormir de novo Próximo vídeo A gente vai em busca De um helicóptero Nossa, já pode dormir aqui Tá doido Que chuvada é essa? Só dormir nos ovos Que cai chuva Você tá doido? Prontinho, galera Tá parando de chover aqui Próximo vídeo A gente já vai Em busca De um helicóptero Beleza? Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!